O Botafogo disputou a Dallas Camp Sub-19 nos Estados Unidos com direito a confronto com o Real Madrid, acompanhado de perto por John Textor. Apesar da derrota por 2 a 0, o empresário americano fez questão de puxar a palavra após o jogo e discursar para os garotos. Estou muito feliz com o jeito que vocês jogaram. Eu não sabia o que esperar, eu só tinha visto vocês de longe pela TV, quando eles me mandaram os vídeos dos jogos. O que eu vi foi um lindo futebol, foi muito legal assistir ao estilo rápido, explosivo e técnico de vocês, disse Textor. Meu telefone está cheio, com pessoas que estavam assistindo ao jogo e todas as mensagens que recebi diziam que nós estávamos dominando. Assim como ele disse, o futebol é cruel. O jogador deles acerta um ótimo chute e muda o jogo. E mesmo naquele momento eu vi vocês dominando, vocês continuaram comprometidos com o jogo, não desistiram, acrescentou. Vocês têm mais alguns jogos, alguns amistosos, aproveitem seu tempo aqui nos Estados Unidos. O Botafogo vai ser um clube global, então vamos fazer com que vocês voltem para os Estados Unidos, para que vocês possam ir para a Europa também. Se divirtam nos próximos dias, fiquem orgulhosos pela maneira que vocês jogaram. E estou muito feliz que o futuro do Botafogo seja tão brilhante com os jogadores mais novos chegando. Estou muito orgulhoso. Completou. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.